Você fez de tudo pra ficar comigo e hoje se despede Nosso amor foi vítima da maior ferida que a vida não mede E essa dor que eu sinto não tem transferência nem fazendo um pede Sua decisão privou meus carinhos, fechou minha rota, espalhou espinhos Foi bom no começo, mas não foi no fim E o destino ingrato, sem dizer porquê, separou a gente e carregou você Que era a melhor parte que tinha de mim Somos parecidos por dentro e por fora, mas houve um contraste Você diz a todos que gostam de mim, mas quer que eu me afaste Eu me retraí, fiquei deprimido de vida ao desgaste O prato salgado, manchou minha túnica, tem várias no mundo E você é a única que entrou no meu sonho e o sonho acabou Sem sentir seu cheiro, sem ter seu abraço Eu curto o silêncio comendo o pedaço do resto do pão que o diabo amassou Fomos um do outro, somos dois amigos a partir de agora Só resta lembrança dos momentos bons dos tempos de outrora Mas quem sabe um dia você muda os planos e a gente namora Com outras paixões você se envolve Eu penso em beber, mas você não resolve Só me resta agora seguir meu caminho Espera do tempo, no tempo preciso ressarcir o tanto do meu prejuízo Todas as noites de sono que passei sozinho